Dando sequência, Daniel Nunes, a nossa série de entrevistas que apresentam o perfil dos vereadores eleitos em novembro para assumirem os mandatos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Ao meu lado está a Telda Assis. Hoje, certamente, não vão confundir meu nome, né, vereadora? Muito bem-vinda, boa tarde. A primeira pergunta que eu te faço, segundo mandato, por que insistir nessa intenção de servir a comunidade como vereador? Boa tarde, Thelma. É um prazer estar aqui conversando com vocês, os ouvintes da TV Cachoeira. É o seguinte, eu caí, assim, na política meio que de empurrão, assim, para ser vereadora, né? Não que eu não tenha uma vida longa, eu já tenho uma vida longa dentro da política, mas nunca me imaginei vereadora. Aí, tá, fui, fui a pedido dos companheiros nossos, fui ver ser vereadora, mas, para mim, era um primeiro mandato. Mas é que a política, assim, ela é apaixonante. Tu começa a vir, tu começa, né? E, principalmente, eu vendo o papel do Legislativo, assim, a importância que é o papel do Legislativo, porque te dá a oportunidade de realmente chegar mais próximo das pessoas com alguma alternativa. Porque, quando tu traz um trabalho que não tem esse cunho, que eu acho que é o mesmo, o Legislativo, que é tu dar uma resposta para a comunidade, é muito importante. Então, eu acho que o Legislativo te dá isso e eu gostei disso. Eu gostei porque te dá mais oportunidade de ajudar mesmo as pessoas. Escolheram um prefeito do progressista, José Otávio Germano, que tem uma postura de direita, quase, né? Bem antagônica ao teu partido. Vai conduzir essa relação com o chefe do Executivo de que forma? Olha, eu, todo mundo conhece o meu perfil, né? Eu não sou uma pessoa, assim, muito radical, daquela luta radical, de embate radical, mas eu sempre coloco a minha posição se eu sou a contrário, se eu sou a favor. E vou continuar assim, né? Té, o doutor representa, assim, olhando de fora, já de imediato, duas vertentes bem importantes da questão étnico-racial, que é a comunidade negra, e de mulheres. E, mesmo assim, a gente não vê essa representatividade avançar. Continuamos com duas cadeiras compostas na Câmara por mulheres e apenas uma representatividade negra. Que leitura tu faz disso? Considerando os dados que a gente tem do censo do IBGE, por exemplo, tomando por base isso, uma população maioritariamente feminina e com um percentual alto de negros na cidade. Por que que essa composição, essa representatividade não avança? Bom, eu vejo, a gente tem sempre que trazer o lado histórico da coisa, né? São 500 anos, né? De apartheid, que eu digo assim. São 500 anos dessa divisão e que a questão da mulher e ainda mulher negra, né? Porque a mulher também já sofre isso, essa questão histórica de a política não fazer parte desse mundo da mulher, né? E da mulher negra, muito mais ainda, né? Mas a gente faz, olha, Thelma, eu fui uma que batalhei para isso, sabe? Eu trabalhei esses quatro anos tentando trazer a mulher, trazendo conversar, a gente fazia encontro com as mulheres nos bairros e eu dizia para elas, mas vocês são presidentes de bairro, vocês só são agentes políticos, né? Porque já são agentes políticos dentro do bairro. Vem aqui, vamos disputar, mas a gente vê que ainda existe esse medo, né? Eu acho que de enfrentar ali, porque realmente o mundo político ainda é muito machista. Tu falaste que falava, né, redundantemente aqui, conversou com o pessoal dos bairros, com as mulheres que são lideranças nas comunidades, mostrando para elas que já exerciam uma função política da conversação, da busca de soluções, enfim, que invariavelmente acaba sendo uma analogia ao que se faz no poder legislativo, né? De encaminhamento de demandas, de discussões. Ok, elas não se habilitaram a concorrer, mas nós tínhamos várias mulheres concorrendo e nem assim nós tivemos uma representatividade maior. O que está faltando? A gente não está conseguindo fazer a leitura certa de que nós precisamos nos apoiar ou realmente existe uma disputa que as pessoas costumam dizer que mulheres são muito competitivas entre si? Tem uma série de estigmas aí e de teorias. Qual é a tua para explicar isso? Olha, eu vejo mesmo a questão da questão do negro com o negro, que a gente fala muito, né? Ah, negro não vota em negro, mulher não vota em mulher, aquela coisa assim. E eu acho que até também, trazendo a questão histórica, como fica no imaginário das pessoas, né? Toda vida foi o homem político, o homem que fez a lei, o homem que determinou, o homem que manda, o homem que faz. Eu acho que ainda inibe um pouco as mulheres essa relação de eu estar nessa posição hoje, né? De eu trocar esse espaço com o homem, né? Eu vejo dessa forma, porque às vezes as mulheres, tu acha que está ali, ah, não, mas eu acho que não é para mim, eu acho que não chegou o meu momento, sabe? E também da mulher votar em mulher, é a mesma coisa, né? Porque, ah, não, porque fica essa coisa do homem, dizer, ah, mas será que ela vai fazer mesmo? Será que ela vai lá me representar mesmo? Eu acho que ainda fica essa coisa, assim, que nós temos que trabalhar com isso, né? Eu trabalhei quatro anos com as mulheres e eu fui me deparar com uma situação muito triste num bairro aqui de Cachoeira, com adolescentes se prostituindo para ganhar 10 reais, sabe? Isso dói na gente, né? Então, eu quero fazer esse trabalho, eu estou proposta, a minha proposta é essa, eu já conversei com algumas pessoas, queremos sentar ainda, a gente está meio, querendo descansar um pouquinho da questão da campanha, depois sentar, fazer esse projeto para trazer essas meninas para o mercado de trabalho. Thelda, agradeço por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer um pouquinho do teu trabalho para os nossos telespectadores que acompanham pelo NT Sul, não só aqui em Cachoeira, mas no Brasil, em mais de 360 municípios aqui do nosso país. Te desejo sucesso nesse segundo mandato e a gente segue aí acompanhando o trabalho da Câmara de Vereadores em Cachoeira. Obrigada, Thelma. Só eu não queria sair sem dizer para vocês que eu sou a única reeleita do Partido dos Trabalhadores. Então, isso para mim já é uma vitória também, né? Tu conseguir se reeleger dentro do partido com todos esses agravantes que tu falaste, mas que a gente conseguiu chegar nas pessoas e eu acredito que esse novo mandato foi fruto, sim, do trabalho que a gente realizou com as mulheres e pretendemos fazer muito mais e trazer elas, sim, junto de nós, trazer mais mulheres para dentro do Legislativo que precisa. Nós temos uma galeria lá de homens e não tem nem uma mulher presidenta ainda do Poder Legislativo. Vai tentar? Não, acho que ainda não chegou o momento, pelas conjunturas que ainda não, mas quem sabe. A gente vai acompanhar e vai saber, né, a partir do dia 1º de janeiro, quando, então, inicia oficialmente o trabalho dessa nova legislatura eleita em novembro aqui em Cachoeira do Sul, Daniel Nunes. Eu conversei com a Thelda Cis, que é uma das duas mulheres que compõem o Legislativo e que entra para a história com a primeira vereadora do PT reeleita para a Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores.